O dia 8 de maio na história, veja e ouça os fatos e curiosidades do dia. Dia do artista plástico, dia do profissional de marketing, dia nacional do turismo, dia mundial da Cruz Vermelha. 1916. Nasceu no Rio de Janeiro o ex-presidente da FIFA, João Avelange. Ele morreu em agosto de 2016, aos 100 anos de idade. 1953. Nasceu o músico Alex Van Halen, que fundou ao lado de seu irmão Ed Van Halen o grupo de rock que leva o sobrenome da família. 1966. Nasceu o ex-goleiro Tafarel, tetra-campeão mundial de futebol com a seleção brasileira. 1970. É lançado o álbum dos Beatles, Let It Be. 1975. Nasceu o cantor espanhol Henrique Iglesias. 2014. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Aos 75 anos morreu o músico Jair Rodrigues. Ele era conhecido por cantar sucessos como Disparada e Deixa Isso Pra Lá. 2019. Em decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal liberou os aplicativos de transporte individual de passageiros em todo o país. Com a pesquisa, Valdir França.